Música Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos utilizar o SketchUp através de ferramentas nativas para desenhar um telhado, neste caso não será de 4 águas, mas será de 6 águas. Eu tenho aqui um piso no qual eu pretendo adicionar uma cobertura, ele está segmentado através de tags, de layers, e então vamos ver como é que eu adiciono uma cobertura a este edifício. Vamos começar por fazer o contorno da própria cobertura, vamos utilizar aqui a ferramenta Line, e vamos fechar a área onde queremos pousar o nosso telhado de 4 águas. Vamos começar neste ponto, até aqui. E chegando até ao final, ele vai-nos criar esta superfície que aqui vem, que não se mistura com o resto, porque o resto é um grupo ou uma componente que está em um determinado layer. E agora eu quero dar a distância do beiral a esta mesma cobertura. Portanto, vamos aqui à ferramenta Offset, seleciono esta superfície e faço um offset com a dimensão que eu pretendo para o meu beiral. Portanto, vamos considerar que é meio metro, 0,5, Enter, portanto, ele cria-me uma segunda superfície em torno desta. Como eu não preciso das linhas interiores, portanto, só quero mesmo as exteriores, vou fazer aqui duplo clique e vou eliminar a superfície interior, portanto, para ficar apenas com a superfície exterior, que depois, obviamente, vai a-se embarcar o espaço da outra, uma vez que deixamos de ter lá uma divisão. E então, a partir daqui, portanto, eu vou transformar esta superfície num grupo, portanto, faço duplo clique, carrego no botão direito do rato, e seleciono a opção Make Group. Vou agora indicar a inclinação que eu pretendo para o meu telhado, portanto, e vou indicar no local onde ela vai ter que ser desenhada, portanto, mais, portanto, a profundidade dele vai ter que ser superior. Portanto, eu vou começar por vir aqui à ferramenta Protractor, portanto, que é esta pequena transferidor que é que está, vou colocar o meu cursor alinhado para esta parede, portanto, eu vou carregar na seta da esquerda para ativar o eixo verde, que é o que está ali daquele lado, clico neste ponto, defino um ponto aqui ao longo do eixo vermelho, e para estabelecer a inclinação de cada uma das águas, eu vou indicar agora o ângulo que eu vou considerar que é de 27 graus, faço 27, Enter, e ele cria-me, então, uma linha de referência com 27 graus. Agora, vamos desenhar o perfil, portanto, da nossa inclinação, portanto, vamos aqui à ferramenta Line, clico neste ponto, vou buscar o eixo vermelho, portanto, para ser paralelo a este que é que está, portanto, se eventualmente estiverem a trabalhar com linhas que não são paralelas umas às outras, portanto, ou utilizem a seta para baixo, portanto, colocam o cursor aqui e carregam na seta para baixo, vamos buscar aqui o ponto médio e vamos desenhar uma outra linha na vertical, vou carregar na seta para cima, até ela se encontrar com a guia inclinada, portanto, do protractor, clico aqui e fecho a figura aqui, portanto, fico, então, com a inclinação do meu telhado. Esta linha já não vou precisar dela, portanto, a linha da guia posso iluminá-la e fico, então, com esta figura. Quanto à nossa superfície que diz respeito, portanto, ao nosso grupo, vamos a explodir, ou a dar-lhe de carregar no botão direito rápido e fazer explode, ele vai ficar a pertencer à mesma geometria aqui, mas não desesperem. Portanto, e o que eu quero agora é reproduzir esta inclinação à volta de todo o beiral deste telhado e para isso vou fazer duplo-clico aqui nesta superfície para eu selecionar todas estas linhas como pertencendo a essa mesma, ou contorno que eu quero utilizar e vou aqui utilizar a ferramenta Follow Me. Clico em Follow Me e seleciono este triângulo e, imediatamente, ele vai circundar todo o telhado e vai-me criar uma figura um bocadinho estranha, mas, como veem, é exatamente aquilo que eu pretendo. Agora, eu vou agora apagar as linhas que estão a mais, mas vai-me acontecer aqui uma situação, é que há linhas que estão em falta. Por exemplo, quando eu apagar esta linha e esta, eu vou, na realidade, apagar toda esta água, portanto, eu preciso aqui de uma linha que me defina esta água. Como é que eu vou obtê-la? Vou fazer triple-click nesta figura para selecioná-la na totalidade, vou carregar no botão direito do vato e vou selecionar a opção Intersect Faced with Model, ou seja, with Selection, neste caso. Ou seja, entre as superfícies que estão selecionadas, ele vai criar as arestas que surgem da intersecção destas mesmas superfícies. Portanto, faço with Selection e ele gera-me, então, a linha que me faltava aqui, que é um exemplo, e outras que eu não exemplifiquei, mas que estão lá. E então, o que é que eu quero agora? Eu quero manter apenas visível o meu telhado. Portanto, vamos aqui desligar o layer do resto da casa. Portanto, vou desligar aqui, para ser mais cómodo. E agora, vou apagar o que é que está a mais da minha cobertura. Portanto, vou aqui à ferramenta Erase e vou apagar todas estas linhas que eu sei que estão a mais e todas estas superfícies. E vou obter o que, na realidade, me interessa. Ok. Então, fiquei com uma espécie de uma casquinha, vamos chamar a isso, da nossa cobertura. E o que eu quero, na realidade, é mesmo uma laje de cobertura. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer triple-click nesta figura e vou duplicá-la, portanto, vou criar uma cópia 10 centímetros acima desta. Portanto, vou utilizar aqui a ferramenta Move. Vou selecionar, por exemplo, este ponto que aqui está. Vou carregar na seta para cima, para mover na vertical. E como eu não quero mover, eu quero copiar. Carrego na tecla Control, portanto, ele vai-me criar uma cópia. E agora, indico a distância. 0,1. Enter. E ele cria-me, imediatamente, uma cópia a 10 centímetros. Vamos distanciá-la um bocadinho mais. Agora vou-me movê-la na vertical. 0,0,1. Portanto, ficar com 20 centímetros, porque estava a dar aqui um beiral muito pequeno. E agora? Eu quero todas as faces brancas viradas para fora. Portanto, aqui não tenho faces brancas. Portanto, vou fazer triple-click na figura de baixo. Reparem que elas estão separadas. Carrego no botão direito do rato. E seleciono a opção Reverse Faces. Para elas ficarem todas branquinhas, por baixo e por cima. E agora, falta-me ligá-las e gerar aqui a superfície do topo do beiral. Para isso, só tenho que ir aqui a Line. Desenhar uma linha daqui a aqui. Atenção, não fechem a minha figura aqui, porque senão vão criar uma superfície por baixo. Portanto, isso não é pretendido. Portanto, eu quero ficar sem lares de teto. Só mesmo a cobertura. E vou desenhar as linhas que faltam para gerar o meu beiral. Falhei num ponto. Aqui está. E com isto, obtenho, então, a cobertura que era o que eu pretendia. Posso vir agora aqui aos materiais. Vir aqui a Roofing. E adicionar, por exemplo, o material que eu quero colocar no telhado. E agora, vamos aqui ligar novamente os elementos da casa. Claro que o nosso telhado não está a pousar diretamente aqui. Portanto, isso será objeto de um outro tutorial. Mas, de qualquer forma, já temos aqui a nossa cobertura, então, no devido lugar. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do SketchUp, do Arcline XP, do ZWK, do KD Maxx e de outros programas que comercializamos na Ibercada. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto